Você vê a barreira do Figueirense se formando Preocupação para o goleiro Wilson, boa oportunidade em cima da barreira, voltou a batida GOOOOOOOL Sobruski Da cobrança de falta A bola bateu, desviou na zaga E o Brusque sai na frente Rogério Gaúcho, gol de zagueiro Recupera o Figueirense, boa enfiada de bola para o Ramon, dominou, olha o Ramon, é perigoso, está na área, pintou a chance Para lá, para cá, dominou, perdeu o ângulo, bateu GOOOOOOOL O do Figueirense, Ramon Na marca de 40 minutos Tava a impressão que ele perdeu o ângulo, mas ele girou Gingo, para lá, para cá, insistiu, se lembrou da marcação E aí bateu, cruzado, fulminante, não deu para o goleiro, nem para o zagueiro que estava lá dentro Ele ainda tocou no pé da trave e entrou Está empatado o jogo no Augusto Bauer em Brusque Um para o Brusque, um para o Figueirense Está tudo ok, autoriza Jefferson Schmidt, bola rolando Começa o segundo tempo de Brusque e Figueirense para você ao vivo e exclusivo da Record Ainda ele, dominou Passou, Heraldo pediu, cruzamento é bom para a área Itaparica ficou com a sobra, pode até bater Limpou, foi para a área, foi para o chão, é pênalti Pênalti para o Brusque Na jogada do Itaparica Vamos lá para a cobrança 16 minutos, Itaparica bateu GOOOOOOOL O Brusque A cobrança do pênalti, Itaparica comemora Ele sofreu o pênalti, ele foi para a cobrança Dois para o Brusque Um para o Figueirense Aí o Edson Vai bater para o gol, hein? Arriscou, bateu, sobrou o Vitor Simões GOOOOOOOL Rui para o Figueirense A bola sobrou para o Rui de fora da área Ele experimentou e deu certo Sem chance para o goleiro Alessandro Na marca de 31 minutos Rui empata o jogo em Brusque Dois para o Brusque Dois para o Figueirense Novinho Não é parouro Não é parouro Música Música O balm